O Câmera Livre de hoje vai contar a vida dessa figura aí, o Marco Antônio Bartolomeu. Ele tem 52 anos, é católico, casado e tem dois filhos, Kleber e Alexandre. O Marco é dono dessa Kombi aí, ano 83, totalmente customizada. Esse é o xodó dele. Eu acho que ninguém teve essa ideia de colocar brinquedos, personagens na frente de um carro, entendeu? Pra todo mundo ver. O que é gostoso é você ver a expressão das pessoas. Tem gente que adora esse desenho, assisti, é esse, entendeu? Em paz eu tenho mais brinquedos desses de filme. A maior parte das pessoas curte, acha que é uma coisa diferente, tem que ser mostrado, entendeu? Já é meu carro, é meu tudo, entendeu? A Kombi é meu tudo. E na verdade não é nem uma Kombi, mas eu já apelidei ela de perua. A ideia de customizar a Kombi surgiu porque Marco é motociclista e até faz parte de um motoclube chamado Nômade. Mas, devido a um acidente sofrido por um ataque de abelhas, Marco achou melhor tirar sua moto da estrada. Gosto de moto, só não ando porque sou alérgico à abelha, entendeu? Se não, estaria numa moto também. Eu pensei em vender, pegar outro carro, mas só de você falar em vender, o pessoal que conhece fica bravo, entendeu? Não, você não vai vender, que isso vai partir de você. Já viajou bastante? Já, já foi duas vezes para o Nordeste, Recife, Fortaleza, Nadal, passando por Maceió, Aracaju. A gente sai e fica 30 dias fora. Dá pra dormir tranquilo lá dentro. Todo mundo explica tudo, como a luz acende, como um avião pode voar. Ao meu lado, disse eu... Todo tipo de reação. É. A mais diversa que você pode imaginar. Desde gostar, como não gostar. Os turistas olham a perua, tiram foto e conversam, entendeu? Porque os filmes são mundiais, né? É meio difícil, né? Mas a marca registrada da perua, todo mundo conhece. Os adesivos, a maior parte, eu ganhei, entendeu? Os motoclubes, o pessoal de próprio motoclube que chega e coloca seu adesivo, pede licença e coloca, entendeu? Agora os de banda, eu ganhei todos eles. Não, eu gastei pouco. Isso foi pouco. A maior parte é doação das pessoas, entendeu? A pessoa vê que você está colecionando os bonecos, chega, tem um boneco assim, assim, você quer? Eu quero. Vários deles foi assim que o pessoal me deu, entendeu? Eu curto muito o Raul. Curto o Iron Manor. Trindance. Tem várias bandas boas, entendeu? O negócio é curtir a música. Eu sou bem estilo Raul. Gosto de todos os estilos. Eu gostaria de deixar uma mensagem assim. Quem tem vontade de fazer alguma coisa, que faça, que seja do bem, entendeu? Eu curto muito minha perua. Curto o que eu faço, entendeu? Pra não fazer mal a ninguém. Eu gosto. Se alguém gostar, seja bem-vindo junto. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Gostou da história de hoje? Mande você também sua história para o Câmera Livre. Obrigado pela carona. O Câmera Livre agradece. Tchau, Marco. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho